Obrigado Mirella, daqui a pouco o meio dia tem Se Liga Bocão e hoje a participação especial no Se Liga Bocão. Ana Paula, você inclusive já está com o nosso convidado que daqui a pouco vai estar no Se Liga Bocão, não é isso Aninha? Pois é Marco, saí aí do seu lado e já estou aqui ao lado dele, aqui também o nosso grande Paulo Dropa, daqui com a gente, o nosso chicleteiro Bel Marques que virou hoje maquiador de Bocão. Agora, 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 gente, para aí ó. Zé Eduardo sendo maquiado por Bocão. Rapaz, que prestígio é esse? Rapaz, olha, olha como eu estou aqui. Está suado aqui, ó. Não, isso aqui é inédito, Zé. Bel Marques agora deixou de ser cantor para ser maquiador. Não, isso mudou esse nome porque esse cara é fantástico. A gente estava conversando sobre a vida de Bel agora com os dois filhos dele ganhando estrada. E eu estou aqui dizendo a ele, velho, você sai quinta-feira para tocar e seu filho sai quinta-feira para tocar. E a cara dele vazia, Bocão. Bel, o que é que você vai aprontar hoje aqui no Bocão? Olha, eu vim aqui hoje dar um abraço dele, tem muito tempo que eu não venho aqui, é uma pessoa que eu gosto muito. E vamos falar um monte de coisas boas, divertidas, porque temos muita coisa para dizer. Só a última, agora que eu fiquei sabendo, inclusive, eu quero saber mesmo. Carnaval vai acabar sim, Bel? Bel vai para Sergipe? Que história é essa com relação aos camarotes? Que história é essa? Vai contar isso no Bocão, Bel? Essa declaração? Essa declaração? É, não, não vou para Sergipe não, olha, eu toco muito em Sergipe, adoro, mas lá no Precaju. Mas o Carnaval vai ser aqui em Salvador, essa coisa vai se resolver com facilidade. Então pronto, Bel continua aqui, viu, Márcio? Boa, Aninha, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu sei que você está me ouvindo, porque tem um retorno aí da televisão e no camarim. Olha ali. Eu queria saber aí até do Zé Eduardo, Bel está aí, daqui a pouco não se liga, Bocão. Você sabe, Aninha, que foi preso hoje o Dama de Ouro da Carta do Baralho Criminoso, ó. Olha só essa aqui, ó. A carta. O Zé Eduardo está aqui ouvindo, fala que você... São várias cartas. Verdade, verdade. Criminosos procurados, os mais conhecidos, traficantes da Bahia. Mais detalhes com você, né, Zé? Foi preso hoje. Aliás, Marcos, esse cara foi preso, é procurado. Isso aí é uma estratégia do secretário de Segurança Pública, usar essa carta aí para que as pessoas joguem e memorizem. Isso aí aconteceu no Golfo Pérsico. O Maurício Teles Barbosa, com a inteligência dele, jogou isso na mídia. Então, você, através da internet, você fica jogando com os criminosos. Ó, o criminoso X funciona com aquele criminoso. Mentalizou, deduraram o cara e o cara foi preso. Está preso. Mais um aí, parabéns. E a gente está aqui, né, eu vou aproveitar que o Bel está aqui e acompanhando todo esse noticiário. Show dele sábado, viu? Show dele sábado? Ah, vai mostrar. Pronto, o show que aconteceu aqui, mais um, né, o Circuito Voa Voa. Mas essas notícias que a gente sempre está mostrando, Bel, você também está sempre vendo aí o noticiário. O que você pode falar, Bel? Olha, eu acho que é muito boa essa ação que estamos fazendo agora, nesse momento. Precisamos fazer muito mais, porque nós estamos numa situação muito difícil de segurança, mas eu acho que tudo que está sendo preparado para alcançar o melhor ponto na Bahia para segurança está sendo feito. Eu acho que é importante todos terem consciência disso, mas precisamos lutar bastante e muito rápido. Ele falou aqui, mas o Leda está aqui maquiando, mas eu estou sentindo que Bel quer continuar maquiando. Ele quer continuar, ele gostou, Marcos, ele gostou aqui. Você sabe quem estava lá vendo Bel? Você estava lá sábado e Marcos Pimenta estava lá sábado. Então, vou mostrar tudo o que aconteceu nos bastidores dessa grande festa sábado com Bel ao vivo. Você falou, Marcos Pimenta, você estava lá sábado e Marcos.